Quando você não está Fico na mão Amo ao cinema Mas nem presto atenção Eu te quero Mas não quero Dar bandeira demais Desespero Porque espero Não sei quem sou capaz Tenho vontade De chegar e dizer Na sua cara Que eu amo você Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura Aventura Seja como for Preciso me controlar Se não vou me dar mal Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura Aventura Seja como for Mas se quiser namorar Tem que ser bem legal Tem que ser legal Quando você não está Fico pensando Que bom jeito de te encontrar Eu saio com os amigos Fico na mão Vou ao cinema Mas nem presto atenção Eu te quero Mas não quero Dar bandeira demais Desespero Porque espero Mais do que sou capaz Tenho vontade De chegar e dizer Na sua cara Que loucura Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura Aventura Seja como for Se não vou me dar mal Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura É fissura Aventura Seja como for Mas se quiser namorar Tem que ser bem legal Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura É fissura Aventura Seja como for Preciso me controlar Se não vou me dar mal Que loucura Que loucura Meu primeiro amor É fissura Aventura Seja como for É se quiser namorar Tem que ser bem legal Que loucura Que loucura Meu primeiro amor